O Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, é uma tática militar em nível operacional que consiste em utilizar forças móveis em ataques rápidos e de surpresa, com o intuito de evitar que as forças inimigas tenham tempo de organizar sua defesa. O Galpão Z-28 está under German attack. Senhores, hoje a noite é do Black Bullet. Motor V8 central, tração nas quatro, todos os apelos de qualquer ultracarro. O R8 é mais um belíssimo exemplo de um Euromuscle. A conversa aqui é praticamente a mesma de quase todos os outros projetos. Demar, comprei um R8, carro animal, faz muita curva, breca, tem um puta handling. Mas, meu, eu tinha uma Corvette, troquei nesse carro, estou sentindo falta de torque e de potência. Como resolve? Fácil, tira esse motor e punha de Corvette. Não, 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 brincadeira, brincadeira. Pacote certo, intake full, escape completo, de ponta a ponta. O remap certo, no caso aqui foram seis horas de Dino para conseguir atingir o mapa perfeito. E depois de tudo pronto, ele, sempre ele, o Nitro, nossa obsessão. E está tudo resolvido. A Audi declara que esse carro tem 420 HPs de motor. Não confere. A gente passou o carro antes de começar o projeto, para depois fazer a comparação do antes e depois. E descobriu que ele tinha 387. Bacana. Iniciado o projeto, instalamos um par de elementos K&N dentro da caixa de ar original, que já é excelente, uma vez que capta ar das guelras laterais de fora da carroceria. Eliminamos os catalisadores que são integrados nos coletores de escape originais. E fizemos um catchback de 3 polegadas que saem dos coletores, se juntam no X-Pipe e vem com as ponteiras completamente livres, soltando todo o fluxo que esse V8 pode soprar. Ok. Muito, muito trabalho de dinamômetro para atingir a calibração fina perfeita. E depois de tudo isso, a gente chegou a um número de 405 HPs. Ou seja, mesmo depois de todo esse trabalho de intake, remap e escape, ainda ficou devendo 15 para o que a Audi diz que tem. Mas nada disso importa, porque esse trabalho todo foi feito para ele. Você sabe, o nitro. Quanto será que deu com o nitro? É isso que importa. Agora a gente tem o melhor de todos os mundos. Freio, handling, look de um super europeu. potência de um americano. Black Bullet, mais um super projeto que enche o Galpão Z28 de orgulho e faz com que a gente diga o que a gente mais gosta de falar. Mais um sonho entregue dramático, alemão e dos bons. Abraço. 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 Obrigado.